Galera, mandar aí um salve para os novos inscritos aí no canal Aproveitar aí, fazer aquele noticiário de salve, mandando aí então no vídeo aí o nome da galera que tem se inscrito no canal aí recentemente E boa noite meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo Tá gravando Ladarzinho Ladarzinho Galera, mandar aí um salve para os novos inscritos aí no canal Aproveitar aí, fazer aquele noticiário de salve, mandando aí então no vídeo aí o nome da galera que tem se inscrito no canal aí recentemente E mais alguns que estão sempre aí participando do canal, muito obrigado Cada dia mais a galera participando do canal, show de bola Fico muito contente com isso A gente vai melhorando a cada dia Vamos dar uma passadinha ali na praia com vocês Vamos ver como é que está o movimento hoje na praia Tá uma noite gostosa Vamos ver se está legal Como é que está o movimento O que está o movimento hoje? Berra, neguinha Berra É galera Quem tem CB1000 Se tiver interessado no meu escapamento Deixa o comentário aí Tô afim de Trocar o ronco dela Já estou Há um ano e pouquinho Com esse escapamento Tô querendo um ronco diferente nela Se tiver interesse Deixa aí no comentário Quem sabe a gente desenrola alguma coisa Ele é um Hurricane GB Double cone Ele é um 4212 Inox Tem aí Vários vídeos dele No No canal Se vocês quiserem Vê-lo E ouvi-lo É só dar uma Vasculhada aí Que tem vários vídeos no canal Se quiser ver foto também A situação mais prática Na fanpage Tem várias fotos também Do escapamento A fanpage é Facebook.com Barra do Vale 11 Oficial Se quiser dar uma olhada lá nas fotos É só chegar E se se interessar Conversa aí Pelo comentário Do Do vídeo Ou então Alguma postagem lá Alguma mensagem Pelo Facebook E a gente Conversa Faz uma proposta aí A gente Faz um negócio Certo galera Viva Macaé É Até que tá movimentada a praia Um dia Meio estressante Nada melhor do que um Rolê de bike Uma caminhada E por que não Um rolê de motoca né Isso faz parte Ó Ó Ah Eu já vi essa menina andando Com essa Com essa motoca Já passei de carro Por ela Dificuldade hein Amigo Então Ah 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 Essa aqui é contramão Vamos ver se a gente encontra a garota ali da motoca dando uma esticada Vamos esticar junto? Deve ter ido ou mora por ali ou academia porque ela tava com roupa de academia Aí não deu pra dar uma esticadinha Tem semáforo aqui agora, esqueço desse semáforo galera Ah não, olha ela aí Ah não Ah galera, valeu Um rolêzinho só pra ver como estava a noite Valeu Forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo E aí 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 E aí